Vocês estão curtindo o terror de espírito certo? Você iria desmaicar em cima da hora Boladão, voltei pra casa Louco de tesão, mas puto com sua bancada Vai querer me dar Mas vai ser tarde Não vou te comer Tu foi covarde Puto mutuar Com as suas amigas Todas vou botar Me vai querer me dar Mas vai ser tarde Não vou te comer Tu foi covarde Puto mutuar Com as suas amigas Todas vou botar Senta na pista e vai Pica na ponta da pica 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 Subindo, katshaka, descendo, katshaka Subindo, katshaka, desse no katshaka Subindo, katshaka, subindo, katshaka Descendo, katshaka de Panadeira Descendo, katshaka, subindo, katshaka Descendo, katshaka, subindo, katshaka Volar de bananeira Fuma na boa só de brincadeira Vai, senta na pica do pai Faz o que mais ninguém faz Sarraca é soltar pra fingir Joga no mundo é o patai Vai sentar na pica do pai, faz o que mais ninguém faz Serra quase solta, só joga no bundão pra trás VU QUE VU QUE VU QUE... Pega essa boca de chupa pau e lambem Lambi no gaus Pega essa boca de chupa pau e lambem Não para, não para, não para Vem de quicada, quicada no pau Vem de quicada, quicada no pau Vem de quicada, quicada no pau Você dá cacete Crepa no pau É só catucar, não catucar 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 Eu tô no baile de lança na mão E as amigas me deu condição Vinte bubolado, comedor de piriguete Mais profissionais na arte no cheiro Fica de lado, toma Fica de lado, toma Fica de lado, toma Fica de lado, toma 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 Juma na caixa Eu sempre avisto ela Lá na caixa, eu sempre avisto ela Taca pica, 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 taca pica no xerecão Taca, 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 t Taca na taca novinhas do pedidurinho pega pega a visão Taca, 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 taca measures Taca, taca, tacaexas Taca, 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 taca Chota no ladrão Taca, 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 taca Chota no ladrão A via do perdidurim Pega, pega a visão A via do perdidurim Pega, pega a visão